Minhas senhoras, senhores, camaradas, o modelo da saúde militar vigente até a sua denominada reforma, que culminou com o despacho 2943-2014 do Ministro de Defesa Nacional, baseava-se em estruturas hospitalares, centros de saúde e secções sanitárias dependentes dos ramos das forças armadas, configuradas para dar resposta às suas necessidades próprias, tendo em consideração as missões, capacidades e meios, afeto-se a cada um das suas componentes, ao mesmo tempo que assegurava o apoio de saúde assistencial das militares respectivas famílias no quadro da lei que regula a condição militar. Esta reforma, implementada pelo atual Governo, levou à extinção dos estruturas hospitalares dependentes dos ramos das forças armadas, induzindo a criação de um hospital único, o Hospital das Forças Armadas, assentando numa métrica simplística de fusão de estruturas e montanhas e realista, uma vez que, com uma consideração, numa mesma área, com condições de localização, espaço e arquitetura funcional de compatibilidade com idosa, se puseram em causa as necessidades de apoio sanitário e de cuidados de saúde de grande parte do universo dos utentes e beneficiários. O processo correu desde muito cedo, com a clara percepção por parte da maioria das entidades e órgãos envolvidos, de que o caminho que estava sendo corrido se apresentava como precipitado e confuso, nomeadamente por parte dos profissionais de saúde, contribuindo de forma evidente para a respectiva afetação emocional e psicológica perante os constrangimentos de órgão pessoal e profissional que se perfilavam, situação essa bem plasmada nas múltiplas queixas e reclamações naquele âmbito apresentadas. Com a consideração dos universos utentes dos programas responsáveis, em paralelo com uma deficiente realização dos serviços, passou-se a assistir, desde o início do processo, a uma manifesta falta de capacidade de resposta do hospital das responsáveis. Bem patente na grande dificuldade das relações de consultas e dos atos médicos, como as indiretas viores de espera e prolongadas por períodos a tempo dilatados, que mancou o manifesto prejuízo para as condições de saúde, de quem procura apoio médico e de quem tem direito em claro respeito pelas suas necessidades e expectativas. Com base em pressupostos buro-realistas, o programa funcional do novo hospital não gerou as expectativas ser agidas em relação ao modelo anterior, não dando resposta assim às necessidades do universo agregado da família linguetar e, fazendo-lhe um bom ponto final, tenha vindo a ser de valor inferior ao que é então certificado anteriormente. Como resultado, assistiu-se à alienação, desconstrução e subdimensionamento de valências e capacidades médicas, até então com um largo reconhecimento e credibilidade, pelo vós-se a ver acumulado e pela qualidade dos serviços prestados ao longo de décadas, desfaíndo-se a dedicação e saber de muitas gerações profissionais de saúde, militares e civis, ao mesmo tempo, crime contra um serviço a funcionar em contentores, a par do Ministro de Vicência, é claro, de outros operatórios e de camas para o internamento. Esta realidade ajudará com certeza a compreender melhor o estado de espírito do pessoal que presta serviço no Hospital das Forças Armadas, motivando a saída continuada de muitos deles, facto que, aliado loucamente das contratações, agrava considerávelmente a prontidão e qualidade das respostas do hospital àqueles que recorrem aos seus serviços. A percepção de uma questão de resposta longe de eficácia desejada e acentuada pela falta progressiva de nós humanos e físicos, onde destaca a carência pessoal, clínica e administrativa, bem como a falta de estruturas combatíveis, permite interrogar com hostilidade, se a situação criada não estará programada para justificar, quando politicamente oportuno, a redução do Hospital das Forças Armadas a uma estrutura minimalista, com o encerramento de serviços hospitalares estruturantes e tendo, mesmo como fim último, a sua própria dissolução no Serviço Nacional de Saúde. Igualmente importante, deverá ser a reflexão sobre o papel do Hospital das Forças Armadas em apoio da saúde operacional, como Rol 4 da Academia de Evacuação, e com a responsabilidade de apoio ao treino das equipas sanitárias, bem como avaliar a sua articulação com as unidades de saúde dependentes dos urbanos. No mesmo sentido, convido a conhecer como serão garantidas as capacidades Rol 2 e Rol 2e do Hospital de Campanha e como se poderá responder às ameaças do domínio do MPQM. Uma palavra ainda sobre apoio social, estou de lado pelo IASFA. Sendo o IASFA uma instituição de solidariedade social, da natureza e de espírito motorista, para o qual todos os unitários de quadro permanente contribuíram durante várias décadas, nunca foi bem explicado que, por razão, a ADM foi inserida no seu universo, facto que acarretou desde logo a sua orçamentação, ou mesmo a desorçamentação do apoio social complementar, traduzido nas séries de divulgados com que atualmente o Instituto se debate a dar resposta a uma significativa parte dos seus associados. Concluindo, o sistema de saúde militar deve basear-se numa componente operacional, orientada para o apoio às missões das Forças Armadas, e numa componente assistencial no hospitalar, visando garantir o apoio de qualidade aos unitários e as suas famílias, tendo em conta o enquadramento específico da condição militar. Contudo, as restrições e condicionismos impostos no âmbito da saúde, da assistência sanitária e do apoio social aos unitários têm-se agravado progressivamente, com o MDN a procurar justificar esta dualidade com o processo de convergência dos sistemas de administração pública. Desta forma, parece esquecer-se do discurso da lei que regula a condição militar e que determina uma discriminação positiva como contrapartida dos inúmeros deveres e restrições aos direitos, liberdades e garantias a que os possíveis de dados unitares são sujeitos. Por todas estas razões, vem-se acumulando um capital de queixa justificado por parte das unitários, traduzindo um forte sentimento de injustiça face à forma como a especificidade das suas missões tem vindo a ser tratada pelo poder político. Assim, neste momento, torna-se oportuno debater e partilhar experiências e conhecimentos no âmbito da assistência da saúde e do apoio social aos unitários, às suas famílias e aos que se entram as forçadas, bem como edificar modelos e políticas que, no enquadramento da condição militar, possam potenciar a capacidade da saúde militar, nomeadamente ao nível da prevenção, do apoio essencial, do apoio operacional, do apoio às condições humanitárias e ainda em complementariedade do serviço de saúde nas suas capacidades soberantes ou áreas técnicas específicas. Minhas senhoras, meus senhores camaradas, estarão assim apresentados os motivos que exploraram à Associação de Oficiais Estacionadas a realizar o presente seminário sobre o presente e o futuro da saúde militar, tendo como objetivo central a reflexão e a análise e o debate, contando com a qualificada participação de personalidades, reconhecido prestígio, credibilidade e experiência no âmbito da saúde e do apoio social. Muito obrigado. Muito obrigado.